Senhor, muito obrigado por esse dia que se iniciou. Muito obrigado pelos livramentos. Peço que o Senhor esteja abençoando o dia de hoje. Livrando todo o mal, todo o invejo, todo o mal-olhado. Que as perseguições se transformem em reconhecimento. Amém. Meus amigos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui no canal. Quero apresentar para vocês a mais nova conquista do canal, graças a Deus. Que é o caiaque de pesca rápido, lançamento milha náutica 2022. Vou estar mostrando para vocês em detalhes aqui. Como também vou estar passando para vocês as minhas primeiras impressões, pessoal. Eu já testei esse caiaque, fiz uma pescaria com ele em condições bem difíceis. Muito vento, muita onulação, correnteza muito forte. Então tenho algumas observações para trazer para vocês, tá? Lembrando que esse vai ser meu nono caiaque. Só da milha náutica foram quatro caiaques diferentes, tá? Também tive caiaques importados. A remo, a pedal, com o motor. Então eu tenho um pouquinho de informação para compartilhar com vocês do que eu achei desse caiaque que eu recebi. Beleza? Então vamos lá. Então pessoal, isso aqui é um caiaque rápido. Personalizado com as cores da bandeira do meu estado. Que é o Espírito Santo. Falo para vocês. Uma coisa a gente vê por foto, vídeos, mas pessoalmente, pessoal, é bem diferente. Eu me assustei com o tamanho desse caiaque. Ele é muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Só para vocês terem uma noção, o tamanho total dele, a dimensão dele é 3 metros e 75. O meu tamanho é 1 metro e 65. Dá quase 3 de mim. Então eu me assustei com o tamanho desse caiaque, tá? Um caiaque bem grandão. Bem grandão mesmo. Também é um caiaque pesado, tá? Com seus 32 quilos. Então para uma pessoa só pegar sozinho, não é fácil não. Tem que ter a rodinha para transportar. Não adianta, pessoal, querer pegar na mão porque é muito pesado, é muito grande. Tá? Igual eu falei para vocês, eu já testei esse caiaque. É uma pescaria bem difícil, com condições bem difíceis mesmo. Então eu vou estar passando para vocês agora o que eu achei, né? Minhas primeiras impressões desse caiaque. Vamos lá? Vamos começar com a parte estética do caiaque. É o que eu mais gostei, pessoal. Vocês podem observar que ficou muito bonito. Muito bonito com essa cor da bandeira do Espírito Santo. Ficou muito bonito mesmo. Uma outra coisa que eu gostei bastante foi o design desse caiaque. Tá, pessoal? O design dele. Corta bastante a água. Então eu curti bastante o design. Uma outra coisa que eu curti bastante foram os acessórios, os porta-trecos, também as cubas. Essa cuba frontal, que tem acesso ao casco. Essa outra cuba aqui, ó. Bem ampla. Porque dá para colocar bastante coisa. Tem um drenozinho aqui. O pedal que eu tinha do caiaque líder, ele não encaixou muito bem aqui não, tá, pessoal? Então quem tem o pedal aí que estava usando no líder, eu acho que tem que trocar o tubo T. O meu não ficou muito encaixadinho certinho, não. Aqui as porta-caixinhas, pessoal, como vocês podem ver ali. Tem vários portas-varas também. Isso aqui eu curti bastante, ó. Essas cavidades nas laterais. Para guardar as porta-trecos, as coisas, né? Isso aqui, pessoal, eu não curti muito. Se não serve para vocês... Deixa eu tentar apoiar aqui. Não vou conseguir. Isso aqui eu não curti muito. Aqui só agregou peso. Não tem muita serventia. Porque quando eu desço o pedal, ele fica travado. Quando você bater uma pedra, o pedal não vai subir. Pode quebrar o pedal. Você não curtir muito, não. A cadeirinha dele, pessoal, é bem alta. Isso eu curti demais, tá? É bem alta a cadeirinha. Você pode ver que está bem em cima, ó. Da borda. A borda desse caiaque já é alta por si só. E a cadeirinha está bem logo em cima. E quanto mais alta a cadeirinha é, pessoal, nos traz uma sensação melhor de conforto. Mesmo para trabalhar a isca é melhor. Então, isso eu curti bastante. Claro que quanto maior, mais alta a cadeirinha, menos equilíbrio você tem em cima do caiaque, né? Mas como eu tenho certa experiência com o caiaque, não foi um problema para mim. Mas quem é novo aí, então eu aconselho a ter um certo cuidado com essa cadeirinha alta, tá? Inclusive, vou estar produzindo outros vídeos, um review completão desse caiaque, tá? Mostrar detalhes de cada compartimento. Vou estar fazendo uns testes, né? No rio ou no mar. De velocidade, de estabilidade, desempenho. Mas já adianto para vocês. O desempenho desse caiaque na pedalada é muito boa. O arranque, né? A primeira pedalada ali não é pesado. O treque, eu não vou poder afirmar com exatidão. Porque as condições de peça estão bem difíceis aqui na minha região. Muito vento, com certeza forte, né? Ondulação. Mas eu não curti muito o treque do caiaque, não. Eu ouvi o pessoal falando que é um caiaque muito bom de treque. Pelo menos nas condições que eu testei ele, não curti muito. Um ponto bem negativo. Negativo. Manobrabilidade do caiaque. É um caiaque muito ruim de virar. Na verdade, todos os caiaques da milha náutica são ruins, né? De virar somente ali no direcionador. Então isso é uma coisa que todos os caiaques têm esse defeito. Ele é muito ruim de manobrar. A gente acaba usando mais o remo do que o próprio direcionador, né? Claro, se eu for pescar numa água paradinha ou numa área repontada, vai ser um pouco melhor. Mas condições de... Igual tá aqui agora, vocês podem observar. Corrente, vento. É bem difícil manobrar esse caiaque, tá? Então, a princípio, pessoal, foram essas as minhas primeiras impressões do caiaque. Igual eu falei, vou estar fazendo novos testes com o caiaque e estar produzindo um review completão para vocês, onde eu vou passar tudo as partes positivas e negativas do caiaque, né? E os testes na água aí. Também vou produzir um vídeo mostrando técnicas de caiaque. Como se portar em cima de um caiaque. Como desvirar um caiaque. Como subir em cima do caiaque réptil, tá? Então todas essas técnicas eu vou estar gravando um vídeo para passar para vocês. Beleza? Ó, para agora de ver o vídeo. Por um segundo, dá um pause aí. Vai lá agora e deixa um curtir, pessoal. Deixa um curtir, que isso é muito importante para a gente. Beleza? Ó, três segundos. Um desafio para vocês. Vamos lá? Três, dois, um. Aí, rapaziada. Muito obrigado pela curtida. Já fiz uma pescaria de estreia e peguei um peixão. Peguei um peixe bem grandão com esse caiaque. Então já estreei. Com êxito. Não foi roubá-lo, mas tá bom. Pessoal, queria compartilhar com vocês, né? Essa mais nova conquista do canal. Agora, a gente vai estar gerando bastante conteúdo, né? Em cima do caiaque. Mas também de barranco, tá? O meu canal, pessoal, porque quem é novo aqui no canal, ou recebeu esse vídeo e não conhece o canal, meu canal é focado em pesca de roubá-lo. Tanto de barranco, quanto de caiaque, em várias modalidades, rockfish, mangue, mar, costeira. Então, meu canal é focado em pesca de roubá-lo. Então, quando acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha no canal, que você vai curtir bastante. Tem vários vídeos, muitos top lá para vocês, beleza? O objetivo do meu canal é ensinar, pessoal, compartilhar os meus aprendizados, a vivência da pesca. Tranquilo? Desde já, peço para deixar nos comentários o que vocês acharam desse caiaque, dessa cor. Se vocês curtiram essa cor. Eu, para falar a verdade, curti bastante. E deixem nos comentários quais são as dúvidas de vocês sobre esse caiaque. Igual eu falei, eu vou estar produzindo outros vídeos sobre esse caiaque. Então, aproveito para perguntar a vocês o que vocês querem saber sobre o caiaque Repton. Que eu vou estar testando e sanando as dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, quero aqui agradecer a Milha Náutica, o Rafael, a todo mundo que torce o crescimento. A gente sabe que a gente é bem perseguido por fazer o certo. Quando a gente se destaca, faz o certo, a gente acaba levantando bastante inveja, essas coisas. Mas Deus está sempre abençoando, pessoal. Tranquilo? Então, me agradeço a todos vocês que torcem para o crescimento do canal e por essa conquista agora que é para vocês também. A gente está gerando conteúdo para vocês. Beleza? Então, deixem nos comentários a dúvida sobre esse caiaque. O que vocês acharam. O seu curtida, que é muito importante. E não esqueça, pessoal. A gente tem uma parceria formada com a Universo Fishing. Estou até usando a camisa da Universo Fishing. Aonde qualquer produto que vocês compraram no site e usar o meu cupom, que eu estou deixando aqui no cantinho. REGIS5, tudo maiúsculo. Vocês têm até 10% de desconto. Olha que bacana. Então, qualquer produto no site que vocês tenham até 10% com o meu cupom, esse cupom foi conseguido justamente para vocês que são inscritos aqui no canal. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Muita coisa bacana, pessoal. Você que não conhece o canal, passa a conhecer. Você vai curtir bastante. E esse cupom de desconto aí é para os inscritos. Então, não deixem de fazer suas próximas compras no site da Universo Fishing. Colocar lá, quando for finalizar a compra. REGIS5, o cupom de desconto. Lembrando que na descrição desse vídeo tem tudo passo a passo como é que faz. Inclusive, no canal também tem um vídeo onde eu mostro, né? Como é que adiciona o cupom de desconto. Mas é bem simples, pessoal. Beleza? Forte abraço. E breve, vamos trazer aí pescarias em cima desse caiaque. Pegando uns grandes roubalões aí. Beleza? Também um vídeo de review. Vídeo de técnicas de caiaque. Também vou mostrar um vídeo mostrando como é que coloca esse caiaque em cima do carro e tira. Porque não é fácil. Tem que ter uma técnica específica, tá? Mesmo pessoas que, igual eu, baixa estatura. Ou pessoas que não tem tanta força nos braços, na lombar. Tem uma técnica que eu vou mostrar para vocês que vai facilitar o transporte desse caiaque. Beleza? Pessoal, forte abraço. Fiquem novos com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.